Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando aqui o canal da i7 Telecom no YouTube. A galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem compartilhando, o pessoal que vem se inscrevendo. Valeu pessoal, muito obrigado mesmo. Bom pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui de instalação e configuração do servidor EMB. Servidor de filmes que você pode montar aí pra sua casa, pra sua rede e você usar aí tranquilamente, beleza? Bom, eu tô com o Windows aqui, ele já tá aqui nessa telinha de execução que foi onde eu parei na aula passada, tá? Vou clicar em cima do usuário aqui, ó, ele não tem login, não tem senha, nada ainda, tá? Tá bem basicão, do jeito que a gente configura ele já tá aqui. O sistema ele se mantém em inglês, tá? A gente pode alterar isso aqui. Na aula passada a gente deu continuidade e clicamos pra ele manter o sistema em português. Então eu vou verificar aqui, eu vou clicar, cadê? Advanced Plugin, Advanced aqui, ó. Só pra gente verificar, não, Advanced, deixa eu só achar aqui a opção aqui, cadê? Subtitle, não, não é isso não, cadê? Cadê? Settings. Ah, tá em inglês aqui, ó. Vou trocar aqui pro português Brasil. Então, ó, Settings, aí vai cair aqui, você já clica aqui, altera o idioma português Brasil, a preferência display linguagem dele. O português Brasil, ok. Run serve, at starts, quando o computador iniciar, já vai ser executado. Então, vamos deixar assim, save, vamos salvar isso aí. Vamos aguardar. O idioma, a preferência, ó, já mudou, já, beleza. Só que pra garantir essa alteração, galera, o que é interessante fazer, mudou, beleza? Mudou certinho. É fazer uma, é reiniciar o sistema. Vamos reiniciar o sistema, para ver se tudo vai correr bem, né? Após reiniciar o sistema, a gente vai fazer o que? Acessar novamente, pra ver se tá em português Brasil, novamente, beleza? Então, vídeo-aula até curta, porque vai ficar por aqui essa vídeo-aula. Isso aqui, eu vou alterar também na próxima aula que eu mexer aqui. Vamos lá. Beleza, seja bem-vindo, né? Bem-vindo ao painel do servidor MB. Tá aí, ó, que eu posso fazer um turno, né? É o caso agora, beleza? Mas, o nosso servidor já tá aqui pra gente começar a configurar. Então, nessa vídeo-aula, eu mostrei pra vocês o seguinte. Como que a gente faz pra alterar, né? Aqui, agora, em português, eu acho um pouco mais complicado de mexer, mas beleza. Ajustes, né? Clicando em ajustes aqui, mudei aqui, ó. Em idioma preferido para exibição, coloquei português Brasil, né? E aqui, executar o servidor na inicialização do seu Windows, beleza? Salvei. Vim aqui, cliquei aqui, dei um restart, reiniciar o servidor. Aqui, ele tem alguns endereços. Eu vou falar pra vocês como que é que funciona isso daí depois, tá? E tá aí, pessoal. Essa é a tela do sistema, né? Vou clicar aqui no painel. Opa, cadê o painel? Não era pra clicar assim, não. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha que eu posso... Avançado. A gente vai mexer nas portas dele também, tá? A porta de acesso. Aqui tem uns logs ainda. Ixi, tem bastante coisa pra gente mexer. Mas o servidor tá aí, pessoal. Tá instaladinho. Já acessei ele aqui, ó. Tá aqui, tá legal, tá? E na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui. Se você gostou do vídeo, deixa um like no vídeo pra ajudar na divulgação. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado. Fui.